O Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa um projeto que altera a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado. O objetivo é criar novas vagas de procurador para a substituição de cargos comissionados. As mudanças propostas na PGE adequam a estrutura à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em 2020. O STF julgou inconstitucional a nomeação de profissionais que não fazem parte do quadro de procuradores do Estado para os cargos comissionados de consultor e procurador jurídico. No modelo de organização previsto na proposta, a PGE terá 30 novos cargos de procurador, totalizando 145. Na justificativa do projeto, a Procuradoria-Geral explica que não haverá aumento imediato de despesas para os cofres públicos, porque as mudanças só entram em vigor em janeiro de 2022 e que a medida deve acarretar em economia, já que serão substituídos os cargos comissionados. Na Assembleia Legislativa, o texto tramita em regime de urgência, por isso tem prazo. Até o dia 25 de junho deve ser apreciado no Parlamento. A matéria será votada pelas Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho. Atualmente, o projeto está na CCJ, sob a relatoria do deputado João Amin. Legenda Adriana Zanotto